E vamos acompanhar agora a variação na ocupação dos leitos que são destinados a covid-19 na macro região. Entre os leitos públicos e particulares em Ribeirão Preto, a Secretaria da Saúde divulgou segunda-feira 71,9%, terça 71, quarta 69,7%, quinta 67,2%, sexta ocupação de 68,9%, sábado 71, segunda 70,1%, hoje a taxa se mantém na casa dos 70%. Entre os leitos públicos e particulares de Franca, a Vigilância Epidemiológica divulgou segunda-feira 85%, terça 82, quarta 78, quinta se manteve em 78%, sexta 77, sábado 78, segunda 89. Hoje os dados ainda não estão disponíveis. Entre os leitos públicos de São Carlos, a Vigilância Epidemiológica divulgou segunda-feira ocupação de 44%, terça 48, quarta 60, quinta 54, sexta 58,4%, sábado 50%, ontem a taxa se manteve no 50%, hoje os dados ainda não foram divulgados. Entre os leitos públicos de Araraquara, a Vigilância Epidemiológica divulgou segunda-feira 53,2%, terça 55,7%, quarta 49, quinta 50%, sexta 61,4%, sábado 56,5%, segunda 54,8%. Hoje os dados ainda não foram divulgados. Em Sertãozinho, os leitos públicos e privados divulgados pela Santa Casa são segunda-feira 41,3%, terça 58,6%, quarta 62%, quinta 72%, sexta 76,9%, sábado 79,3%, ontem também 79,3%. Nesta terça, os dados ainda não estão disponíveis.